Música Enquanto todos os jornais do país noticiam o sobrefaturamento de 460 milhões de reais na obra da Alina Fontenova mais os 80 milhões de reais de propina, segundo a Polícia Federal, para o ex-governador petista Jacques Wagner Zeneto, o deputado petista, abre uma CPI contra as obras da Barra Pergunto ao deputado Zeneto, quando teremos a CPI das lanchas clandestinas que operam na Bahia de Torso Santos? Quando teremos uma CPI na gerba do Governo do Estado? Quando saberemos o que está acontecendo em Feira de Santana com transporte clandestino? Não tem espaço suficiente no pátio da Prefeitura de Feira de Santana para tanto carro clandestino Não há fiscais suficientes em Feira de Santana para controlar o caos desses transportes clandestinos Cadê as CPIs das lanchas clandestinas? Cadê as CPIs do transporte clandestino em Feira de Santana?